No capítulo 11, nós tratamos da ação civil ex-delicto. É a ação civil que se move à parte da ação criminal para conseguir uma indenização na esfera civil, uma reparação de danos em face do crime cometido. Entretanto, a ação civil ex-delicto nunca vingou no Brasil. E eu vou dizer a vocês pela razão mais simples do mundo. As vítimas dos crimes, na sua imensa maioria, quando sofrem o crime, querem desaparecer até mesmo do fórum criminal. Tem vítima de roubo, furto, celionato, estupro, enfim, que não quer nunca mais nem ver a cara do agressor. Então, terminado o processo criminal, ela não quer saber de envolvimento com aquele indivíduo e não entra com a ação civil para reparação de dano. Até em homicídio, as famílias não vão contra o homicídio, por raiva ou, enfim, por querer esquecer o assunto. Para facilitar, já que a ação civil ex-delicto, a ação civil em função do delito, ela não vinha sendo proposta, essa é a grande verdade, o legislador modificou o capítulo lá da sentença, no artigo 387, se não me falha a memória, no inciso 4, e colocou que o juiz, o próprio juiz criminal, pode condenar a uma indenização civil na sentença condenatória penal. Isso é uma junção de jurisdições civil e penal, ou, melhor dizendo até, de competências. É positivo para a vítima? Sem dúvida, menina. Mas acontece que o que o legislador não fez, e esta é a grande falha, ele não explicou como fazer. Então os juízes, alguns, passaram simplesmente a fixar na sentença indenizações do gosto deles. Quer dizer, cada um achava que uma indenização era justa. Pode-se dizer que aquela indenização, como está na lei, é a indenização mínima. Ou seja, ainda é possível ir à justiça civil conseguir mais. Acontece que aquela é o mínimo. Se transitar em julgado, o réu tem que pagar aquele mínimo. Mas se ninguém pediu, nem o Ministério Público, nem a vítima, pediu indenização civil, como é que o juiz dá de ofício? Não pode. Essa foi a posição que eu defendi desde a reforma de 2008. E digo a vocês, porque está nos anais do Supremo Tribunal Federal, foi a posição adotada, no caso do Mensalão. Não se pode, e em outros casos também de repercussão, não se pode fixar de ofício a indenização civil. É preciso que o órgão acusatório peça. No caso do Mensalão, se não me falha a memória, houve o pedido. E é preciso, fundamentalmente, que a vítima peça. Outro dia, num julgamento, no Tribunal de Justiça, nós concordamos, nós na turma, concordamos com praticamente todo o processo e a condenação que o juiz fez. Só que tivemos, necessariamente, que extrair da sentença condenatória a condenação civil. Porque percebemos que o promotor não pediu, e o que é mais interessante, tinha assistente de acusação e ele não pediu a indenização. O assistente de acusação, inclusive, era um banco, e ele não pediu a indenização. Então, a turma falou, bom, o réu não estava esperando uma condenação civil, ele estava esperando uma condenação penal. E nós tivemos que tirar, em homenagem justamente à ampla defesa e ao contraditório, essa indenização civil. Então, lembre-se, da ação civil ex delicto, hoje, muito pouco usada, guardem, como pedir a indenização civil diretamente no processo criminal, para que o juiz, então, lá na frente, possa condenar o réu, tanto na parte criminal, quanto na parte civil.